Olá pessoal, boa tarde. Está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa moderno com muita informação, opinião, debate, análise e tática que vai levar a você todas as informações sobre o seu time de coração. Vamos ver os destaques do programa de hoje. Marcos Rocha sofre lesão na coxa esquerda e não tem previsão de volta. O Cruzeiro consegue classificação na raça em Chapecó. A América busca segunda vitória na Série B hoje no Horto. Isso e muito mais agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esportivo e você pode entrar nessa conversa com a gente. É só mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp. Anote aí 984-95-0038. 984-95-0038. Responde aí pra gente, torcedor cruzeirense. Quem você prefere enfrentar agora na Copa do Brasil? E você, torcedor atleticano, que time você prefere enfrentar? Mande aí um WhatsApp pra gente, a gente quer a sua opinião. Bem, agora vou escalar o nosso time hoje aqui no programa. Nosso time hoje tá um time mais defensivo, mais reforçado na marcação. Vou começar pela lateral direita. Ele com muita experiência e reverência. Rui Cabeção, seja bem-vindo. Fala, Galante. Meu camisa 10. Tô acelerado. Seu destaque aí de hoje? Eu tô acelerado igual os jogos de Atlético e Cruzeiro. Acho que foram dois grandes jogos. Não bonito de se ver, mas o importante foi o resultado e as equipes classificadas. Eu armei aqui o time hoje pra eu poder jogar com mais liberdade, sabe? Pra mim poder sair, tocando a bola, dominando. Na lateral esquerda, eu não posso deixar ele, claro, com a sua experiência. Ele é o capitão, ele manda. Mas, por favor, sem passar do meio de campo, tá bom? Paulo Roberto Prestes. E primeiro ele é zagueiro, tá? Não é meio camisa 10, não. Pelo amor de Deus. Não é uma moral, né? Não é uma moral, né? Seu destaque aí, Paulo? O destaque é óbvio que é o Atlético e Cruzeiro, nas oitavas, né? Quartas de final? Quartas de final. Quartas de final da Copa do Brasil. Isso vai ser muito bom. São oito clubes grandes, né? Que estão classificados. Vai ser emocionante. Eu falo que eu acertei na marcação porque hoje eu trouxe pro meio de campo o Pitbull. Ah, é? O cara que chega na marcação, ele chega já na canela. Que é polêmica, chega empurrando, chega no corpo a corpo. Edu Pazzi, seja bem-vindo aí no programa. Bem-vindo, Paulo. Bom, Rafa. E aí, dá uma passadinha pra gente aí. O que você viu de interessante ontem à noite aí? No meu caso, se não dá na técnica igual os dois, eu vou na porrada. Mas o destaque é pros elencos de Atlético e Cruzeiro, né? Porque as duas classificações foram conseguidas, conquistadas, cheias de desfalque, improviso. O Atlético contra o Paraná aqui em Belo Horizonte. Ontem o Cruzeiro lá em Chapecó contra a Chapecoense. Roger e Mano tendo que usar o elenco e tendo que improvisar também. E valeu o resultado. Os dois estão nas quartas de final. Agora ajeita a casa e vai batalhar no brasileiro nas quartas de final. Bom, tá faltando ela, né? Yara Fantoni. Vamos ver o que a Yara vai trazer pra gente hoje. Fala aí, Yara. Olá, Breno Galante e amigos do Bate-Papo Esportivo. Eu falo diretamente de Madrid. Hoje, sexta-feira, 2 de junho, a cidade madrilenha vive a expectativa para a grande final da Champions League. Amanhã, dia 3, em Cátive, País de Gales, contra o Juventus, pessoal. Lembrando que o Real Madrid tem 11 Champions na conta. Daqui a pouco eu volto com uma matéria super especial, dando dados sobre esse confronto ao longo aí da história, tá? Eu tô esperando vocês. Fiquem ligados aí no Bate-Papo Esportivo. Um abraço. Então, daqui a pouquinho, a gente vai ficar sabendo de tudo dessa final da Liga dos Campeões aí com a Yara. Bom, agora vamos às manchetes do dia de hoje. Coloca na tela aí pra gente. Sonho antigo dos brasileiros. Diego Tardelli volta a entrar na mira do Palmeiras. E aí, Paulo? Você acha aí que o Tardelli, se voltar pro Brasil, é pro Palmeiras? Eu tecido atlético, não vai ficar satisfeita com isso, não, hein? É, um jogador que teve uma história muito bacana aqui. E é uma situação, realmente, que eu acho que o Atlético sempre vai ser consultado pelo Tardelli, né? Antes dele tomar qualquer decisão... Eu acho, eu acho. Ele procura o Atlético. Eu acho que tem sempre a possibilidade do retorno dele. Bom, vamos ver o que mais tem aí pra gente hoje. Roger vê Guerreiro como supervalorizado. Acha que o Fred é muito mais jogador. Roger é centroavante do Botafogo. E aí, Edu? Concorda com ele? Fred é melhor do que o Guerreiro? É, seria complicado ele falar o contrário. Ele tá jogando no Rio, ele vai encher a bola do jogador rival, do Guerreiro. Isso aí é política. Se ele estivesse aqui no Cruzeiro, por exemplo, ele falaria que o Guerreiro era muito melhor que o Fred, porque o Fred tá no Cruzeiro. Então, foi esperto, Roger. Foi inteligente. A outra aí pra gente. Anda. Cadê? Hugo Almeida e Magrão treinam. E Anderson define a América para jogo contra o Pai Sandu. Rui, América tentando aí sua primeira vitória dentro de casa, sua segunda vitória no Brasileirão da Série B. Pega aí o Pai Sandu hoje, 7 e 15 no Independência. Como é que você tá vendo essa situação? Pai Sandu, líder da Série B. Se a gente for reparar a tabela do América nesse início de competição, não tá muito fácil, né? Ele tá enfrentando equipes aí que vão brigar pra subir. O Pai Sandu vem de um bom resultado, né? Venceu o Internacional. Então, eu acho que o Anderson já tem mais opções. O Edu falou a respeito de elenco. A gente não pode comparar o elenco de Atlético e Cruzeiro com o de América. Mas esses jogadores que estão voltando são bons jogadores e vão ajudar bastante. Bom, Edu, o América vem de uma vitória de 3x1 contra o Criciúma de virada. O Anderson já sinalizou que vai manter o mesmo time hoje. Como é que você tem visto essa caminhada do América, esse começo aí na Série B e a manutenção do Anderson? Foi uma boa? Foi. Não me surpreende esse bom início do América não e poderia ter sido melhor porque o América estreou em Recife contra o Náutico jogando com portões fechados e foi muito melhor que o Náutico na estreia e acabou empatando o jogo, perdeu muitos gols, depois vence o Criciúma jogando em Criciúma que a gente sabe a dificuldade que é. Paulo Roberto sabe muito bem. O Criciúma foi uma pedra no sapato do Atlético, principalmente na época que o Paulo Roberto era o lateral esquerdo, década de 90, Copa do Brasil, era Goiás e Criciúma, sempre incomodando. Isso foi ontem, né? O Cruzeiro também, o Cruzeiro também sempre teve dificuldade quando joga lá no Heriberto Rios e o América foi lá e venceu. E tem esse jogo contra o Paissandu que é das boas equipes, o Rui falou bem, o América sempre pegando equipes tradicionais. O Goiás. Não dá pra falar que o Goiás, Náutico, Paissandu, Criciúma, não são grandes times hoje, mas todos têm tradição, principalmente em Série B, porque eles estão sempre frequentando a Série B, subindo pra Série A, voltando. É um bom início e eu já venho falando desde o início do ano. Eu acho que pra 2017, que o América vai disputar a Série B, ele contratou melhor do que o ano passado, quando ele ia disputar a Série A. Então eu vejo, sim, com otimismo a participação do América nessa Série B. Não pode, no meio do ano, perder jogador pra Série A e, caso consiga o acesso, lá no final do ano, desmanchar todo o elenco pra jogar de novo a primeira divisão. O problema do América é esse, não é o time que ele monta, é o time que ele desmancha ao final do ano. E hoje, vem o time do Paissandu que venceu o Internacional, que até teve a queda lá do Antônio Carlos Zago. E é o líder da competição com um velho conhecido no meio de campo, Augusto Recife, Rui. É, o Recifim, ele é ídolo, né? Ele é da terrinha e o interminável, né? O Recife eu acompanho, às vezes, eu só assisto os jogos do Paissandu por causa dele, né? Às vezes, a gente troca até algumas mensagens pelas redes sociais. E é um cara que sempre se cuidou, ele é o verdadeiro carregador de piano, né? Apesar de que eu acho que ele tá igual o vinho, quanto mais velho, melhor, que ele, às vezes, agora tá saindo até pro jogo. Então, é um atleta que conhece bem a cidade, conhece bem o estádio e o América vai enfrentar um jogo difícil, como os outros times enfrentaram durante essa semana. Bom, pessoal, jogo às 7h15, no Independência, hoje, quarta rodada da Série B, América e Paissandu. Agora eu vou dar uma dica rapidinha pra você. Se você está em busca de um trabalho bacana em uma grande empresa, então fique de olho. A Mundiali tem vagas abertas para televendedores. Cadastre o seu currículo no site mundiali.com.br. Repetindo, mundiali.com.br. É fácil, fácil, não perca tempo. E eu vou pra um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre a classificação do Cruzeiro na Copa do Brasil. Não saia daí! E eu vou pra um rápido intervalo e voltamos ao passo a 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 passo Obrigado.